Então vamos conferir as notas de atualização futuras novidades que a GT já adiantou aqui pra gente, então bora! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo canal do Nenxanxia Awakening, vamos aqui no post da notas de atualização do Kakok, né, postou na sua rede social E eles falaram que, primeiro a gente já sabe, né, teremos aí o Death Terrors e o Card no banner E ontem até soltei o PvP, né, com eles dois, brincando com os dois na mesma build, vocês não viram, vou deixar nos cards Pra caso alguém tenha interesse de ver eu jogando o PvP com eles, que inclusive hoje à tarde vai ter também duelos galácticos aí na live 2 às 4 Meu canal de lives, link na descrição, pra quem ainda não acompanha, pra quem acompanha, fica ligado, já que eu não faço live, né, direto aqui, uma, duas vezes por semana Mas a gente tem um bom tempo aí que eu não faço live, hoje vamos subir um pouquinho de ranqueada lá, aguardo vocês pra quem quiser bater papo ao vivo comigo, beleza? Continuando, então vamos pro item 2, teremos a medalha do santo, a nova pele e demônio da ilha Eccanon Essa aqui é a skin do Death Terrors, então a skin da medalha vai ser do Death Terrors, confirmado No item 3, compartilhe milhões de pedras preciosas, eu não lembro que evento seria esse, seu evento page win, pra falar a verdade E também temos o retorno do pacote de seleção, que esse aqui é o evento page win, se eu não me engano é um que fica com uma abinha aqui Aí você clica e você escolhe quais itens que você quer comprar, tem um livro azul e você escolhe mais três itens, diamante, gema, baú de fragmento de livro, de cavaleiro, por exemplo Se eu não me engano é esse evento page win que aparece aqui, né, tipo, fica flutuando aqui, tá? Eu acredito que seja esse o evento O próximo aqui, eles falam que o Saga juntará aos duelos sagrados, ou seja, o Saga Sapuri entrará amanhã nos duelos sagrados e o banner dele será no dia 9 Então fica ligado, né, pra quem, olha só, teremos gatinho da fortuna semana que vem e o Saga Sapuri Muito bom, ótimo pra esquipar o Dafteros e o Card, embora o Dafteros é um bom personagem, tá? Mas o Card, vamos mudar de assunto Continuando aqui, então, amanhã eu devo trazer a review também do Saga Sapuri, né, x motivos para investir no Saga Sapuri Então aguarde aí que a gente vai complementar com várias dicas pra vocês já chegarem no banner do Saga E ver se ele vai valer a pena ou não, tá? Mas tem vários vídeos do Saga Sapuri aqui no canal Continuando, temos a aura do submundo, se eu não me engano, essa aura do submundo é o evento de boss Né, onde você enfrenta o Hags, o Alone e o Xun MM E seria isso que tá tendo lá no servidor chinês, inclusive, mas eu não tenho certeza se essa seria a aura do submundo Tá? Mas aí é um evento que pode ser esse daí Continuando, nós teremos aqui também uma pergunta e resposta E depois eu vou mostrar pra vocês como que tá o hype da galera do Manigold e do Saga Sapuri E olha que o Manigold sofreu nerf, né, ontem Pra quem não viu, eu vou deixar aí nos cards o nerf do Manigold, né, onde eu apresento Hoje à noite eu já fiz um vídeo comentando sobre os nerfs, por que que os nerfs acontecem nos personagens também Pra vocês entenderem e vou mostrar lá por que que o Manigold, ele precisou de um nerf E isso aí é assunto pro vídeo da noite Então, né galera, pô, não esqueça de se inscrever aí pra quando sair o vídeo, né, que são dois diários Você ser notificado, embora hoje foram três, né, porque eu já postei aí também O videozinho aqui de apresentação do Manigold, vou deixar nos cards também Junto com a apresentação da skin do Death Terrors, pra quem ainda não viu Vou deixar aí pra quem quiser já adiantar um pouquinho das informações do Saga Sapuri Já tem a versão dele chinesa, o que que eu achei dele, gameplay, upskill, pra você já fazer o gerenciamento Mas amanhã, ele chegou nos duelos sagrados, eu vou refazer pra fazer um vídeo aí em PTBR também E o videozinho do card é mais Death Terrors aí também Então esses cinco vídeos estarão nos cards, caso vocês tenham interesse em ver E aqui, eles falaram uma coisa muito interessante, né Quando haverá outra maneira de obter o Likaon? Pra quem não se lembra do Likaon, galera Deixa eu mostrar aqui pra quem não tem aí o Likaon Tá, cadê o Likaon aqui? É esse carinha que até hoje eu não tenho upskill dele, né Pra fazer alguns testes com ele E ele não tá aí de forma alguma E eles informaram que, deixa eu até mostrar aqui os vínculos dele também, ó Pra vocês verem, o que que ele beneficia Enfim, ele tem um vínculo aqui com o nosso Kano, né E ele também tem um vínculo aí com o Lune, que alguns jogadores gostam E o Faraó também Então o Likaon, tem muito tempo que ele não aparece pra nós pegarmos ele, né E agora ele vai poder vir de acordo com as nossas atualizações na Expecção do Santuário Que virá no dia, deixa eu ver, em novembro Acionaremos o Likaon na loja de Expecção do Santuário Então, na Expecção do Santuário esse mês, que aí trava aqui, né O negócio, fechou, parabéns É... o negócio Mas a música continua, né O Likaon, ele vai aparecer na Expecção do Santuário Temos o Teman pra pegar e teremos também o Likaon Não sei se vai ser o mesmo preço que o Teman Eu acho que vai ser mais caro Mas só que saber que nós teremos a oportunidade de pegar ele Quem não tem, né Porque não vale a pena pegar a cópia dele Aí você pode upar ele, pelo menos, pra fazer vínculo Pra mexer no templo dele também, tá certo? E agora, nós vamos conferir o resultado de enquete, né Sobre o Defteros O Defteros, o Saksapuri E também o nosso amigão Shura Shura não, é... qual é o nome do outro? Esqueci o nome do outro É o Manigold, Manigold Então, mesmo com o Nerf, né Ontem apresentado pra vocês Do Manigold Hoje até que voltou bastante gente, hein Menos de... em 13 horas Voltou até quase mil pessoas 62% ainda estão preferindo o Manigold Do que o Saksapuri Eu vou fazer lá pro final de semana Eu vou esperar fazer o vídeo ainda Dos duelos galácticos do Manigold Que deve sair aí Quinta ou sexta-feira pra vocês Caso eu encontre replays dele, tá? Que ele deve sair no banner quinta-feira Então vai sair vídeo dele de vocação quinta-feira E aí eu vou começar a procurar gameplays dele Encontrando gameplays dele Que eu acredito que eu vou encontrar Eu vou fazer um vídeo de Manigold vs Saksapuri O que eu achei interessante de cada um Pra quem não tem recursos pra investir nos dois Dá aquela pincelada também E quem tem recursos pra investir nos dois Um talvez pode receber mais livros do que o outro Eu normalmente fecho 11pskill em todo mundo, né? Mas aí a gente vai falar também sobre custos Sobre meta Sobre quem que favorece cada conta, né? Por exemplo, o Manigold favorece Mais a conta que tem atacantes em área Ou Saksapuri Eu acho o Saksapuri mais interessante Mas vamos ver os pontos positivos do Manigold Quando ele chegar nos duelos galácticos Porque o Saksapuri é suporte, né? O Manigold vai entrar mais como DPS E eu, né? Sempre pincelo mais pro lado do suporte Eu acho que o suporte tem mais diferenciais aí no game Mas toda a explicação da minha narrativa Vamos ver o que eu consigo também De vender mais Ou o Manigold avaliando ele nos duelos galácticos Eu vou fazer o vídeo Mesmo que talvez eu possa fechar lá Eu curto mais o Saksapuri Porque eu já joguei com os dois nos duelos sagrados Mas o Manigold vendo o desempenho dele nos duelos galácticos Talvez ele possa me surpreender Igual foi o Shura, né? O Shura não tinha... Eu tinha muita expectativa no Shura Mas não tanta Igual quando ele lançou no global Realmente o Shura Ele ficou acima da minha expectativa Tinha expectativa alta Ele superou a minha expectativa O Shura foi assim Um negócio muito bom de se ver aí no meta Vamos ver se o Saksapuri pode acontecer o mesmo ou não E vamos ver como que vai ser o Manigold E é isso, né? Inicialmente a galera Tá preferindo aí mais o Manigold Mas não tá uma diferença tão grande assim Tá 38% contra 62% Mas a galera tá mais pelo Manigold Não sei se é por causa do... Galera já cansou de Saga? É difícil, né? Galera cansar de Saga Sempre o Gêmeos ganha As enquete aqui Acho que é a primeira vez que eu vejo uma enquete Onde o Saga tá perdendo, inclusive, né? Mas é isso, galera Galera, esse aí foi o vídeo de hoje Não esqueça que caso vocês tenham interesse em ver algum desses 5 vídeos Estarão aí nos cards Falando aí sobre o porquê que o Nerf O Manigold mereceu esse Nerf Vai ser o assunto do vídeo de hoje da noite Então lá pra 6, 7 da noite vai sair o vídeo E aguardo vocês na live Eu devo entrar em mais ou menos 1h30 a 2h E ficar até umas 4h nos Duelos Galáxicos Chega lá pra gente bater papo Link na descrição dos meus demais canais aqui no YouTube Eu vou ficar por aqui, até o próximo vídeo, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho